E aí manos, beleza? Aqui que fala o Facundo, mais uma vez aqui, bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez a gente vai fazer o que? O negócio da polícia. Tem que fazer quantos? Tem que fazer 4 mil estão? Então eu vou fazer isso aqui, tem que bater 20 das polícia. Vou machucar 22, fugir dentro de 7 minutos, quantas barreiras policiais? São 10? É isso mesmo? 10 barreiras policiais e 4 espinhos. Foda-me, eu lembro. Eu vou sair desse negócio aqui que eu não gosto. Eu vou lá para outra cidade, lá para a minha cidade. Que é mais de boas. Se eu tiver que ficar esperto, agora eu tenho polícia pra caralho, velho. Fodeu. Olha isso, olha isso. Então, eu entrei errado. Ah, dá para ir por aqui de boa. E eu estou... Na contramão. Eu peguei a chance de vir o que? SV? Tem. Eu peguei a chance de vir o encontro? Ah não, já vejo. Acho que alguém bateu aí, hein? Que que a parada? Eu não posso ficar mais voando a polícia agora nesse nível. Ah não, acho que eu iria mais voar lá nesse carro verde aí. Alto. Preciso de falar em espanhol, né? 7 minutos... Acho que dá de boa, velho. Eu só estou preocupado com as barreiras. São 10 normais e 4 com espinhos. Eu tenho certeza que se eu vir por aqui, vai até. Eita, acho que alguém bateu aí. Eu acho que ninguém bateu. Ah, achei que não ia subir não, velho. Ô, louco. Vai mais devagar aí, helicóptero. Ah, contou como não. Normal? Não entendi não como contou. Uma dica, nunca entre no campo de golpe nesse nível. Nunca. Nem que sua vida... Dá pra você sair voando, hein? A gente vai ter pra você sair voando, hein? A gente vai ter pra você sair voando, hein? Não, não. A gente vai ter pra você ir! Vamos jurar que ele lá... Isso aí tinha espinho... Tentou me frear? Ah, a gente malarreia alguma... Um malarreia normal, contou. Então, isso aí normal com espinhos, normal. Ah! Caralho... Caralho, mano. Dando a propriedade... Dando a propriedade pública, é isso mesmo? O que deu? Nossa! Nossa! Ele está coçando meu nariz. Nossa! Não dá tempo de coçar? Não, viado. Está muito fácil, hein? Eu me lembro que antigamente era mais frenético. Olê! Errou! Um backup em dois minutos. Para vocês se ouvirem aí. Nossa! Ele se fez de escudo para mim. Eu te amo. Eu te amo. Eu gosto de ficar correndo nessa cidade aqui. Porque eu já conheço ele. Na outra cidade eu também conheço. Somente porque ele é muito pegada, velho. Ele é muito curta. Não tem essa curva linda como essa aqui. Não tem. Não tem, cara. Não tem. Ele morreu por isso agora. Volta aquilo mesmo. Não tem, cara. Não tem, cara. Não tem, cara. Tentando me frear por quê, amigo? Dois. É isso mesmo. Dois. Suspeito ou nada. Nem sou suspeito. Suspeito. Tem que chamar de banda nesse momento. O suspeito. O suspeito. do Overwatch do Counter Strike. Fala isso aqui. Tem que jogar hackeado no Counter Strike. Vou gravar aqui. Vou gravar umas partidas paladins. E depois só vou jogar Counter Strike. Que fácil. Fugindo freneticamente da polícia. Ah, não, 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 não. Nossa, retardado. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Isso. Boa. Vem aqui. Sério meu? Que isso aqui dá de cara com o negócio? Isso, retardado. Isso. Eu tô aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Cadê? Esse aqui no Nigo 5, ele fica se jogando a você esse helicóptero, doidão. Ah, tem espinha. Não, não capota, não Aí, aprendendo, tem que aprender comigo Você só vai de re Sou de re, sou de re Eu não fiz nada, eu sou inocente Não, 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 lost nada, lost nada, aqui ó, aqui ó, aqui ó Sou retardado, tô aqui, sou animal Um corno Cadê o helicóptero? Compartilhe o teu cimito Espinha aí Aí, pronto Já completei uma Falta um minuto Vou completar outra, falta mais um carro Ó, dá pra fazer, hein Não, não Eu estou aqui, eu estou fazendo serinha aqui Aqui, ó Estou fazendo serinha aqui Faz um serinha Cadê? Vai quedar aqui, tá Aqui, né Com espinha ou sem espinha? Sem espinha Não, não suspeito nada, estou aqui, ó Eu não estou fugindo Fala, não tenho um carro aí pra me seguir, não Ah, tem um, tem um que está me seguindo Qual é que é? Ah, não, mexeu Isso, completou o set Se completar o set já está de boa Já vai completar o set agora, não vai? Então falou Tem mais backup não, não tem mais porra nenhuma Isso Vai fugir Só colocar aqui Vou colocar aqui O caixa é engatado aqui, ó Mas, ó galera Deixa eu só ver se completou tudo aqui pra correr contra o cara Se completou já está de boa O cross Tá, ele está me ameaçando como sempre Malminsha que corre contra mim Ô galera Então o vídeo é esse Se você gostou Dá like, compartilha, se inscreva Tudo de bom sempre É isso aí Valeu, falou E até mais Tchau, tchau